E para todas as nove Apertora o novo Mais um pessoal, Luciano E amar, amei Não Era uma briga em cima da outra Garota, não Era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dão perdida É só o quarto do dia Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dão perdida E vinha que me dá Sai com sua Cuidado pra elas não te dão perdida E vinha que me dá Amar, amei Mas agora não quero novinhas Não Era uma briga em cima da outra Garota, não Era uma briga em cima Lucas Mix, meu favor Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dão perdida E vinha que me dá Sai com sua Guilherme Cuidado pra elas não te dão perdida E vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá A galera do Pai do Cristo Tamo junto E quem ficar calado chupa pica e dá o cu E amar, amei Gostar Mas agora não vai Meus conterrâneos Não Não Ó, Toninho Era uma briga em cima da outra Garota, não Dani, meu amor Tamo junto, Dani Sai com sua E eu da tsunami E sai pra lá Cuidado pra elas não te dão perdida E vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá E sai pra lá O melhor câmera vem do mundo Sai com suas amigas pra lá E sai pra lá Cuidado pra elas não te dão perdida Meu parceiro Leandro Sai com suas amigas pra lá Esse é o consulado Lugar de jeito bonita Ovinha que me dá Amanhã Eu tô no bairro São José E também tô em Natal Na Arena das Dunas Uh! Nome de Valme Mendonça Pra mações E quem gostou Dá um gritão aê Essa daqui é sucesso A nossa volta do carnaval 2018 2018 Todo mundo Pula sai do chão Vai Pula sai do chão Vai Vá Oh E essa eu fiz para as novinhas Que o namorado não dava atenção E deixa essa pede de lado E vem, Renatinha Deixa essa pede de lado E vem gostinho do baticão Aproveita e faz o nepe granca pra ele te ver descendo até o chão Pra ficar bonito, pra ficar bonito Todo mundo, se vai Tá osso? Tá osso? Tá osso? Mas a novinha continua descendo, vai Tá osso? Tá tensa Mas a novinha continua descendo Spider-Man Essa eu fiz para as novinhas Que o namorado não dava atenção E deixa essa pede de lado Vai, Dano, chama no passinho, Dano, vai Deixa essa pede de lado Aproveita e faz o nepe granca pra ele te ver descendo até o chão Assim Tá osso? Tá osso? Tá osso? Tá osso? Tá osso? Tá tensa Mas a novinha continua descendo, vai Tá osso? Tá tensa Tá osso? Tá tensa Tá osso? Tá tensa Essa é sucesso do carnaval É os paparote Vai Olha o solopo de preto Tulumo, Tulumo, Tulumo Tulumo, Tulumo Tulumo, Tulumo Olha que eu vou te ensinar, vem que o molejo aqui é bom Eu vou te ensinar Vou chamar aí tuas amiguinha aqui pro meio do salão Chama aí a casa roxinha E bum 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 Eixã Bum 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 Eixã Bum 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 Lovinha Eixã A loirinha, a morelinha, vai Eixã Pra tocar na academia, essa é sucesso do verão Quero vejar a fazenda em Pernambuco O sucesso do Rio Grande do Norte Olha que eu vou te ensinar, vem com o mole já que é bom Eu vou te ensinar Chama aí dois amiguinhos, vai! Bom, 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 bom Pra tocar na academia, esse é sucesso do verão Echão 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 A pegada original do batidão E joga a mão pra cima e bate na palma da mão Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Mas essa vai pra todas elas, tá bom? Quando o Gilbala mandar, joga a mãozinha pra gente Quando o Gilbala mandar, joga a mãozinha pra gente É surra, majol! Mas esse som é muito louco pra tocar no paredão As novinhas se reúnem pra jogar seu robertão Esse som é muito louco pra tocar no paredão E as novinhas se reúnem pra jogar seu robertão Linda Lima arrebenta Vai Linda Lima Vai Linda Lima Vai Joga o Bumbum Quem não gosta do Gilbala, manda aí tu malucu E vai Joga o Bumbum Quem não gosta do Gilbala, manda... Eu tô no consulado, papai! Vai Joga o Bumbum Quem não gosta do Gilbala, manda aí tu malucu E vai Joga o Bumbum Bumbum Faz um vídeo aí, me marca Eu tô mandando nessa porra mesmo Vai! Pega lá! Pega lá! Mas essa vai pra todas elas, pras novinhas Esse som é muito louco pra tocar no paredão E as novinhas se reúnem pra jogar seu robertão Tá bom, né? Bumbum Vai Joga o Bumbum Bumbum Faz um vídeo e me marca Tu vai Joga o Bumbum Bumbum Faz um vídeo A galera do Bairro do Cristo A galera do Rogel Vai Joga o Bumbum 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 Faz um vídeo e me marca Vai Joga o Bumbum Cleitão Bumbum É Cleberson, Cleberson, Cleberson Cleberson, buceta Tamo junto Yeah! Yeah! Chegou o homem Maninho do paredão Uh! E da linda Pula, sai do chão Vai! Pula, sai do chão Vai! Vai do chão E quando grava e faz Bondela desce Quando grava e faz Bondela desce Quando grava e faz Bumbum Catarina Tamo junto E a bonda que bate, bate, bate E a bonda que bate, bate E bate, 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 bate E a bonda que bate, bate, bate Bate, bate, bate E a bonda que bate, bate, bate É só mandar E bate, 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 bate Fuma, saco só Bumbum que desce Fuma, saco só Bumbum que desce Bumbum que desce Bumbum que desce O fumaça que sol Bumbum que desce É só bumbum que desce O fumaça que sobe novinha Mike e Luciano, moleque da mídia Ô Mike E a bunda que bate, 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 bate E a bunda que bate, 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 bate E a bunda que bate, 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 bate E a bunda que bate, 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 bate Entrei na rua dela com meu carro Tô rebaixado, tô tocando forró pegado Quando ela olhou pra mim E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi pra... Tá bebendo hoje não? Tá bebendo não? Só na água, é? Aí tá certo Com outro cara ela fugiu Atenção! Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer em você Essa é sua música, eu quero ouvir Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer em você De mulher mais bandida do mundo Num coração que é vagabundo Vagabundo Tá roxeda, tá roxeda, tô nem vendo Num coração que é vagabundo Vagabundo Vai não, Nayane Repertório novo, atualizei Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala tocando forró pegado Eu pensei que era um nudes E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi Arrudeia, arrudeia Aqui tá escuro demais Tá roxeda, tá roxeda, tô nem vendo Pode crer em você De mulher mais bandida do mundo Num coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Num coração que é vagabundo 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 Esse pai também é viado Rala nela, vai Vagabundo Quem foi que disse Quem foi que disse pra tu me esplandar Que eu te pegava no quarto Fazia tu delirar Que eu beijava tua boca Aprenda, viu Quem foi que disse Cuidado com essa tal de Scobits Eu te pegava Meu parceiro Guilherme Que eu beijava tua boca A nova dançarina Sai daí, viado Deixa ela dançar A maioria das amigas Da minha ex-mina E a maioria das amigas E a maioria das amigas Quem foi que disse Quem foi que disse pra tu me esplandar Que eu te pegava no quarto Fazia tu delirar Que eu beijava tua boca Que eu beijava tua boca Quem foi que disse pra tu me esplandar Quem foi que disse Pegou geral Que eu te pegava Que eu beijava tua boca Melhor que Rayane Melhor que Rayane Oh, na, na, na A maioria das amigas Da minha ex-mina A maioria das amigas Da minha ex-mina Vai, vai, vai A do, a do, a do Spider-Man é um viado Para todas as bambinas Eu passei, Leandro Atualizei Rodrigo Senador Oh, novinha do Popo Grande Quantos anos você tem? Eita, novinha Tu tá rebolando bem Eita Vai, delegada Eita, novinha Tu tá rebolando bem Mas hoje o bala Que te chamou E aí, Zé E vamos em cima, vai Depois de baixo É do Princesa Isabel Vamos embaixo Vamos embaixo Raimundo ficou com esse negócio de Zé Vamos embaixo Vamos embaixo Vamos embaixo Vamos embaixo Vamos embaixo Vamos embaixo Pra aquelas que vão embora Olha, menina Toda se exibindo Esse é seu momento Faz o que eu tô te pedindo Esse é seu momento Faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo 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 Esse é seu momento Esse é seu momento Faz o que eu tô te pedindo Esse é seu momento Faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo 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 Eita, novinha Faz o que eu tô te pedindo Esse é seu momento Faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo 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 Devagarinho Contraindo Esse é seu momento Esse é seu momento Faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo Vai contraindo Rafael, Rafael Rafael, Rafael Vai contraindo Vai contraindo Vai contraindo Daqui a dois meses A banda que vai tá estourada Os Adestradores Se liga aí, papai Bora, Rodrigo Senador Bora, Major Mano do Paredão E segue o fluxo Vem Vem, eu baleste Bruto que nem conhece de burra Se tá gostoso demais Pego de frente e por trás Eu vou dar o que ela gosta Essa é a minha proposta Se tá gostoso demais Pego de frente e por trás Eu vou dar o que ela gosta Essa é a minha E pra ficar maluco Faz o vucu 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 Faz o vucu 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 Faz o vucu 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 Faz o vucu Eu já fiquei boladão Com uma nova sensação Novinha solta o carro E vem botando o terror Eu já fiquei boladão Com uma nova sensação Novinha solta o carro E vem tocando o terror Pra fim Então é vacilona Faz o vucu A vacilona Vucu É só perdido É certo Faz o vucu Vucu Faz o vucu Vucu Faz o vucu E o movimento é fácil É só colocar a mão no joelho Deixar a bunda Que ela mexe automaticamente Na humildade Na humildade sem caô Pode chamear as cachorras E os adestrador Chega Se tá gostoso demais Pego de frente e por trás Eu vou dar o que ela gosta Essa é a minha proposta Se tá gostoso demais Pego de frente e por trás Eu vou dar o que ela gosta Vai moleque E pra ficar maluco Faz o vucu 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 Faz o vucu 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 Faz o vucu 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 Faz o vucu Eu já fiquei boladão Com a nova sensação Novinha solta o carro E vem botando o terror Eu já fiquei boladão Com a nova sensação Alícia solta o carro E vem botando o terror Pra ficar maluco Faz o vucu Vucu Faz o vucu Vucu Faz o vucu Faz o vucu Vucu Bruto que nem conhece nem burra Em nome de Abala Promoções Raimundo Fuma um 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 Vai Vai Tchá, 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 tchá E se ligou sente a pressão Tô ali, você desce É o dread Estourou, papai Especialmente pra elas que na dança incomoda Experiente se entrega Então balança gostosa Senador, então vai Acerta e rebota Então vai, então joga, então senta e rebota Então vai, então joga, então senta e rebota É o som da ponte preta A novinha tá, a novinha tá, a novinha tá querendo treta Vem naçar, Albertinho Vem naçar, vem naçar, vem na safadeza Vem na safadeza, vem na safadeza Vem naçar, vem naçar, vem na safadeza Mas o novinha sapequinha disse que hoje quer Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, 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 tchá No dia D, no ponto G, na hora H Eu vou te ter Tchê, tchê, guilher Tchê, 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 tchê Mas o novinha sapequinha disse que hoje quer me dar Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá No dia D, no ponto G, na hora H Eu vou te ter Tchê, 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 tchê Especialmente pra elas que nada se incomoda Experientes se entregam Então balança gostoso Vai, joga, senta, rebola Então vai, então joga, então senta e rebola Então vai, então joga, então senta e rebola Então vai, então joga, então senta e rebola Mas o novinha sapequinha disse Edson, Edson Tchá, 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 tchá No dia D, no ponto G, vai Tchê, 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 tchê O novinha sape Tchá, 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 tchá No dia D, no ponto G, na hora H Eu vou te ter Tchê, 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 tchê Lucas Mix J.R. Som Repertório novo É lançamento Essa vai pra Felup E sua namorada Comprei um verde Para a novinha Pra deixar ela Japonesinha A princesinha Comanda ela Arigatoma Arigatoma Senador não gostou dessa não Arigatoma, toma Saiu na vara, vara 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 Sushi Devagar a bunda Tá que me Tá que te pé, me Tá que 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 me Tá cansado Quer pra cá, cheio Senta ali Tá que me Bunda Tá bebendo não Tá bebendo não Tá tomando não Comprei um verde Parada O consulado nunca mais foi o mesmo Arigatoma Olha a invenção do homem Arigatoma 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 Olha a segurança Olhando pra tudo Pode dar Pode dar Pode dar Pode dar Arigatoma Gilbala Parte 2 Ali Arigatoma Arigatoma Saiu na vara, vara Arigatoma Toma Saiu na vara, vara Arigatoma Toma Saiu na vara Sushi Devagar a bunda Tá que me Tá que me Tá que me Tá que me bunda Tá que me Tá que me Tá que me Tá que me bunda Tá que me Tá que me Tá que me Tá que me bunda Tá que me Tá que me Tá que me bunda Já são cinco da manhã Vai Vai Hoje tá tudo favorável No bolso já tá suave Na mesa já tá meu como Lá fora já tá essa menina E quando ela passa Geral fica gamadão Que putaria da porra Uma na frente e outra atrás Aqui tem um repertório todo Não é só três músicas não, viu? Very good, very good Oh, sarra em cima, sarra embaixo Senta no colo do pai Oh, sarra em cima, sarra embaixo Senta no colo do pai Oh, sarra em cima, sarra embaixo Senta no colo do pai Oh, senta, 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 porra Senta, 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 porra E vai caralho Oh, senta, 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 porra E vai caralho Oh, senta, 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 porra Ou sarra em cima, embaixo, no colo do pai Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo do pai Ou sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo do pai Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo do pai Hoje tá tudo, Renatinha, mamãe é de Na mesa já tá meu combo, lá fora já tá essa menina E quando ela passa E que putaria da porra, um ar na frente Deixa o circo pegar fogo Paulo, bala, deixa eu vir O homem é bom Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo do pai Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo do pai Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo do pai Senta, 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 boceta, senta, senta Senta, 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 porra, senta, senta E vai, cara Ô, senta, 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 porra E vai, cara Ô, senta, senta, vai, japonês Sarra em cima, embaixo, no colo do pão Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo do pão Ô, sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo do pão Ô, sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo do pão E para todas as nove Apertora o novo Mais um pessoal, Luciano E amar, amém Não Era uma briga em cima da outra Garota, não Era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar um perdido É só o quarto do dia Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar um perdido E vinha que me dá Sai com sua Vai novinha Cuidado pra elas não te dar um perdido E vinha que me dá Amar, amém Mas agora não quero novinhas Não Era uma briga em cima da outra Garota, não Era uma briga em cima Lucas Mix, meu bambu Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar um perdido E vinha que me dá Sai com sua Guilherme Tá lá Cuidado pra elas não te dar um perdido E vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá A galera do bairro do Cristo Tamo junto Vem se tu lembra E quem ficar calado chupa pique e dá o cu E amar, amém, gostar Mas agora... Meus conterrâneos Não Ó, Toninho Era uma briga em cima da outra Garota, não Dane, meu amor Tamo junto, Dane Sai com sua E eu da tsunami E sai pra lá Cuidado pra elas não te dar um perdido E vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá E sai pra lá O melhor câmera vem do mundo Sai com suas amigas pra lá E sai pra lá Cuidado pra elas não te dar um perdido Meu parceiro Leandro Sai Aham Pula, sai do chão Agarra o rapaziada do 16 Tamo junto Bora, Tenente Very good E automaticamente Ela quer embrasar E automaticamente Quando ela escuta Ela quer embrasar E bate a mão no joelho Eu disse Vai tremendo a bonda Ela não precisa de play Porque já viveu em automático Pensar que eu não sei Sou um tator problemático Vem que eu te avisei Dani, 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 Dani E automaticamente HBCs pra ir Já pulei Ela não acha Quando ela escuta Ela quer embrasar Elas ficam DJ Anderson, esbarquei Os conterrâneos Agarra do Cristo Agarra do Bela Vista Tamo junto E quem ficar calado Chupa, pica e dá o cu E com a luzinha na cabeça 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 É mais um lançamento para as danadas que gostam de bater a raba no chão É mais um lançamento para as danadas que gostam de bater a raba no chão Tatuaba na mesa, bala na mente, ela não vinha batendo uma bunda no chão Tatuaba na mesa, bala na mesa, ela vinha batendo uma bunda no chão Eu disse, vou medindo a sua sapadeza, desce, vai, desce E com a luzinha na cabeça, se vai descendo, desce E com a luzinha na cabeça, e vou medindo a sua E com a luzinha, se vai descendo, desce Rodrigo Senador, pensei que já vinha de bora Tu acha o adonto? Eu não tinha uma média, é bohana Tchau